É só pra dizer que fica para o sol Pãaa Pãaaa Pãaa 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 A cena por acaso é engraçada porque Foi a primeira vez que tocamos ou seja, isto são canções que eu tenho há muito tempo anos e anos e anos tipo desde 2011, 12 13, venho fazendo algumas destas canções várias e então tenho gravado aqui com o Márcio também que está na bateria, fazemos os dois chamar alguma malta e então foi fixe este foi o pretexto para finalmente juntar malta para ensaiar e tocar as canções ao vivo ou seja, isto só foi mesmo tocado hoje aqui pela primeira vez ou seja, foi feito mesmo para aqui agora aproveitamos, que já tem coisas ensaiadas e continua mas foi mesmo o pretexto perfeito na altura perfeita para deixar de esperar e procrastinar e fazer posso ser as pintas do teu polkadot posso ser as pintas do teu polkadot posso ser a melhor taxa de verão posso ser o rimel que a tua lágrima desfaz posso ser até a solidão quero ser a melhor taxa de juro e eu juro que nem vou cobrar quero ser tudo aquilo que ainda não viste porque te atrasaste a maquiar é o querer ser mais por ti é o querer ser mais do que o céu e sem querer mentir ao dizer que por ti seria mais do que eu quero ser o tempo que não volta atrás ser a sobremesa no teu apetite voraz gelado carrocél ou até tiramisú o que mais podes querer é o querer ser mais por ti é o querer ser mais do que o céu e sem querer mentir ao dizer que por ti seria mais do que eu algumas são antigas outras são bem recentes ou seja eu venho a fazer uma coleção de canções já nesta zona porque já tinha a fazer várias coisas já nesta zona há muito tempo e sempre sempre tentei não forçar nada deixar as coisas acontecer às vezes tenho receio que nunca aconteça porque nunca chego lá mas acho que agora também com o estúdio e depois ver a pandemia obrigou-me a focar mais para dentro porque toco com muita malta por aí e tal assim como acabou fiquei sozinho comigo mesmo e comecei a trabalhar mais as minhas canções e lá está agora juntando aqui com o estúdio que tenho para fazer a produção das canções e a gravação e tudo foi lá está não foi forçado foi aconteceu Há tanta coisa e tarda o verão é vento é sono é televisão sinapses dispersas no meu vendaval montam a tenda fazem festival e soa mal sonho em verso acordo a tonal indago em prosa quem sou afinal carícia sintética adoça o ar perfume que acalma só por perfumar embriagar paciente aguarda o paz que logo traz raio solar confiar que a vida é assim fel e jasmim recomeçar recomeçar Ah, ah, ah As canções mantiveram-se, agora os arranjos é que mudaram completamente do que eu tinha feito, ou produzido, ou pensado, ou seja, eu tinha uma canção que até foi a primeira que tocamos aqui hoje, o Polkadot, que gravamos, a canção foi feita tipo em 2012, mas já foi gravada em 2015, num estúdio, e entretanto ficou esquecida, ficou no computador, e agora ao recuperá-lo, regravei quase tudo, deixei só umas coisitas, mas de resto tive que refazer para a minha cabeça de agora, é engraçado que nunca dá para perceber, porque há coisas que são autobiográficas, mas há outras que nunca me aconteceram, e eu estou a falar na mesma, ou seja, nunca dá para perceber muito bem aquela cena de também estar na pele de alguém que já passou por isso, mas que eu nunca passei, nem tudo é autobiográfico nas canções que faço, ou seja, não dá para perceber o que é que é e o que é que não é. E lá se foram as verduras e o gluten free, agora o pisco é só em lata, que falta me faz, estou aqui, foi-se o quentinho, agora tudo é sucata, o tempo é chuva, neve furacão, nem gabardina, nem bota da tropa, no caos de tudo só tinha calção, constipação, brexit na Europa, agora choro a ver novelas, sou todas as consuelas, sou todas as consuelas, que sofrem na televisão, é pão, é pedra, é o fim do caminho, só fico com a saudade para não ficar sozinho, Não sei pagar a água nem a luz, sou avestruz, cabeça na aranha, domingo à noite já não tenho assado, foi-se o amor, a paz de avanha, que falta me faz, estou aqui, Não há canção, não há viola, nem GPS, tom, tom ou croque, eu estava em linha, mas lá subiu a bandeirola, Agora choro a ver novelas, sou todas as consuelas, que sofrem na televisão, é pão, é pedra, é o fim do caminho, Só fico com a saudade para não ficar sozinho, é pão, é pedra, é o fim do caminho, só fico com a saudade para não ficar sozinho, É pão, é pedra, é o fim do caminho, só fico com a saudade para não ficar sozinho, é pão, é pedra, é o fim do caminho, Ou seja, se calhar vão lançar uma canção agora ao longo do ano, mas gostava de, no fim do ano, meter o álbum cá fora. Pá, esta malta é incrível, o Márcio já está comigo já a fazer muitas coisas, aliás, também tem alguma composição aqui, Fazemos muito os dois, faz sentido que esteja cá. É o resto da malta, pá, é malta que eu gosto imenso, que toca imenso, que eu fico mesmo contente de estejam aqui comigo. Ou seja, arranjei mesmo uma banda que, a banda que queria, só se eles não quiserem, se eles não quiserem, mas por mim está ótimo. Saio de coras e estações do metro de Paris, Faço equações de terceiro grão de cabeça, ganho jogos de ténis, servindo a mortis, só não sei que presente te ofereça. Ganhei a maratona e os cem metros em Xangai, salvei-te de um assalto, espanquei um samurai, Ficaste de olhos em bico ao ver-me lutar, só não sei que te farei para jantar. Nem a astrofísica me dá a conhecer, o que quer um bom raio da mulher. Montei a cristaleira que compraste no IKEA, tens noção que maior prova de amor não há. Nem a astrofísica me dá a conhecer, nem a astrofísica me dá a conhecer, o que quer um raio da mulher. Nem a astrofísica me dá a conhecer, o que quer um bom raio da mulher. Lembro-te de ter um concerto marcado na Casa da Música, que era o Festival Amestiço, e eu fiquei contente. Tinha acabado de abrir a Casa da Música, nem sei a quão tempo é que abriu, mas já foi há bastante tempo. E depois cheguei lá e o palco era no parcionamento. Esta é uma daquelas, o Bernardo deve-se dar. É daquelas que eu não me esqueço, porque estávamos com um som terrível, um parcionamento, não é? E pensei que isto é a Casa da Música. Falta saber o que queres, se não quiseres está tudo bem, ok. Sei o que achares melhor, diz o que achas de mim, diz-me o que falta e o que falta enfim. Será um novo querer, podes não achar, mas não há melhor forma de gostar. Falta saber de onde vens, se não souberes está tudo bem, também o que achares melhor. Falta ter os pés no chão, falta romper a imensidão. Será um novo querer, podes não achar, mas não há melhor forma de gostar. Podes não achar, mas não há melhor forma de gostar. Apenas. 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 Obrigado.